Ô, eu tenho um negócio pra contar, tá? Ah, é verdade, verdade. Pô, o meu narco nem lembrou, tio, mano. Caralho, é que, pô, eu tô chapada. Ah, conta aí, eu quero saber. Você quer saber mesmo? Pra caralho. Puta que pariu. Eu espero que seja maneiro, cara. Não, é e não é. Depende do ponto de vista. Tá. Né? Eu tô... Você me perguntou do Will quando eu cheguei, né, mano? O Will tá trampando lá no 2. Eu também tô até o final desse mês. Hum. E eu tô preparando um vídeo falando que, mano... Valeu. É, mano? Caralho. Essa brisa que eu tô, tá ligado? Entendi. Quando tu vai fazer carreira solo. Ah, né? Acho que é isso e não é isso, mano. Eu vou partir pra outras brisas, outro projeto, mano. Não necessariamente relacionado com o Maconha. Não, necessariamente. Eu vou entrar pra um... Pra um... Pra uma parte de... Mais musical, assim. Ah, é verdade. Mas eu não vou cantar, não. Eu vou só entrar ali na parte de produção mesmo. Ajudar na parte de arte também. Mas tu já trabalhou com isso? Mano, de trabalhar assim pra valer, não. Mas eu vou oferecer coisas, tipo, nas quais eu trampo, né? Tipo, sei lá. Estratégia, planejamento, criação do bagulho. E aí... Vamos ver no que vai dar aí. Tu tá num dois... Tava... Quer dizer, tu tá ainda, né? Num dois há quanto tempo? Desde 2013 ou 12, mano. Já tá mó tempão. Mó tempão. Você é louco. Vixe. Pô, mas tu tava lá no começo, não tava? Tava. E como é que ela saia assim, cara? Ah, é suave, mano. Eu troquei ideia com os caras. Mano, chegamos num acordo, é isso, ó. Vou sair, senão eu tô... Senão eu vou pirar, tá ligado? Tipo, a brisa é tipo assim. Eu vou lançar um vídeo aí quinta-feira. Quem quiser acompanhar o que tava se passando na minha cabeça, assiste esse vídeo que você vai entender. Hoje eu vim pra falar que eu saí. Mas é tipo, é uma brisa meio de propósito mesmo, sacou, mano? Quero mudar a linha do meu trampo. Entendi pra caralho. Pra onde eu tô indo. Eu entendi pra caralho. O flow é isso pra mim, na verdade. Eu entendo que pra ele também, né? Tipo, por isso vocês estão conectados, mano. Uma hora acaba também, tá ligado? Espero que não. Tão cedo, né, cara? Sim, sim. Espero que não tão cedo. Porque o planejamento do flow é... Estamos falando de décadas. Décadas. Aí, quem será o próximo monarque? Pois é. Pois é, cara. Já parou pra eu pensar nisso? O que a gente vai fazer quando a gente não tiver mais... Quero dizer, o que vai acontecer com o flow quando a gente não quiser mais fazer o flow? Cara, eu imagino que vão ter muitos outros programas no mesmo formato. E um deles vai herdar a coroa, na minha visão. Caralho, tu viu? Herdar a coroa significa o quê? Que a gente é o rei no momento. Tá ligado? Desse gênero, no Brasil, sim. A gente trouxe isso pra cá, né? Verdade, verdade. Isso é o mesmo.